Estou cansado de ver o dia me ferir Não sinto mais a luz brilhar em minhas mãos Estou cansado de ver o dia me ferir Não sinto mais a luz brilhar em minhas mãos Não sinto mais nada do que vejo com aquela clara emoção Carrego na voz uma estrela compulsão Não sinto mais nada do que vejo com aquela clara emoção Carrego na voz uma estrela compulsão Sem cores e com dor me entrego sem receios ao canto O canto que na verdade tem que estar em mim Sem cores e com dor me entrego sem receios ao canto O canto que na verdade tem que estar em mim Carrego de minha mente o desejo de um estranho poder De arrancar do ar e o rismo antes que atinja o coração Carrego de minha mente o desejo de um estranho poder De arrancar do ar e o rismo antes que atinja o coração Música Sem cor de condono Me entrego sem receio ao canto O canto que na verdade tem que estar em mim Sem cores e condono Me entrego sem receio ao canto O canto que na verdade tem que estar em mim Defeco de minha mente o desejo de um estranho poder De arrancar do ar o brismo antes que atinja o coração Defeco de minha mente o desejo de um estranho poder De arrancar do ar o brismo antes que atinja o coração Amor, amor, amor